belezinha tudo certo hoje vou trazer uma dica para você uma dica rapidinha dica do facebook não vou nem rolar muito sabe algumas notícias que você recebe alguns posts que você vê de um amigo seu tá lá você gosta de compartilhar algumas coisas só que aparece apenas curtir e enviar você compartilhar por lá libera mas algum post que tá bloqueado por algum problema pelo proprietário ou pela empresa e você não consegue compartilhar eu vou te ensinar agora rapidinho é como você faz isso em dois segundos tá bom então segurei eu vou te explicar como você faz isso 123 vamos lá belezinha então eu estou aqui no perfil da minha amiga da pastora giana olivera eu gosto muito dos post dela sempre tô curtindo compartilhando alguma coisa dela só que acontece não só no dela de outras pessoas parece aqui quando você quer compartilhar você vê aqui embaixo no facebook tem curtir comentário e compartilhar alguns alguns posts que é o caso desse aqui não tem olha aqui esse post aqui ó 14 mil brasileiros já foram curados 55,5 curados 38,4 recuperação eu gostei desse desse essa notícia aqui eu gostei de compartilhar só que não não consigo está inabilitado que eu tenho duas duas formas ou eu dou um print né na tela como vocês gostam de dar posso dar um print aqui é um print ou vem aqui eu clico na foto né na imagem já vai abrir isso aqui pra mim abriu eu clico em cima do post aí esses três pontinhos aqui em cima aqui do lado da minha foto aqui ó eu clico aqui e já abre aqui embaixo para mim salvar no celular eu salvo no celular lá foto salva o dispositivo pronto você já pode publicar postar isso no seu facebook vou fazer isso agora vou aqui vou publicar no meu face essa foto vocês verem que eu não estou mentindo né ó vou lá em foto já vai estar na galeria última foto olha aqui deixa eu avançar aqui aqui não vou nem comentar nada depois eu escrevo aqui só pra vocês verem que dá certo vou publicar pronto já publiquei é isso não tem segredo gostou gostou dessa ideia dessa dica curte compartilha se inscreva no no canal e grande abraço belezinha pastora giane grande abraço